Vemos esse projeto da camiseta, que visa doar todos os lucros obtidos com a camiseta para o Herbário Barbosa Rodrigues, para manter a infraestrutura e todo o prédio, a manutenção, tudo certinho. É um projeto muito especial, onde a gente usou uma ilustração do Domingos Fossari, e essa ilustração está contida no livro Bromeliasse, que foi um livro do padre Raulino Reitz. Além disso, a gente tem na camiseta algumas outras coisas, por exemplo, a ficha da planta onde ela foi coletada, em coletor, em que ano. Então, para a gente, do Herbário, é uma coisa bem especial, assim, bem especial mesmo. E é um projeto que, sabe, tem uma causa muito, muito, muito importante, que é a manutenção do nosso Herbário. E agora temos a camiseta ali para conseguir recursos para pagar as despesas do Herbário, como luz, água e telefone, já que quem está pagando no momento agora é o seu jurandiro e a dona Zilda.